Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem vindo a mais um vídeo. Começou o evento de Páscoa galera, Double Stardust, Shining os ovos, que a gente queria demais, né? Bom, hoje a gente vai fazer o seguinte galera, como começou o evento ontem, a gente vai chocar os ovines que a gente tem remanescentes da BEG, e nada mais a menos que nove ovos de dez, exatamente. Faltam 1.4 quilômetros pra gente conseguir chocar, então vamos ativar um Star Peace, chocar, pegar muito Stardust e ver o que vem de bom nesses ovos de dez, depois a gente faz aquele re-estoque e pega muitos babies, quiçá uns Shines, já vamos aí traçando a lista de qual Shines a gente precisa e qual Shining a gente já conseguiu pegar. Shines confirmados, Baby do Alba Fett, Magby e Togepi. Três pra gente pegar, será que a gente vai conseguir? Não sei, provavelmente não, que a gente não tem sorte, mas a gente vai tentar de qualquer forma. Chocando esses ovinhos, pegando muito Stardust, a gente vê se a gente consegue pegar um SHINE, mas antes disso, como sempre com de praxe, convido a você a fazer a mesma coisa, o quanto você tem de Stardust agora até o final do evento. Estamos aí com 1.033.622. Vamos ver até o final do evento o quanto que a gente consegue de Stardust. E depois no final do evento a gente confere quanto que a gente conseguiu. Espero conseguir pelo menos meio milhão. Até o dia 2 de abril, acho que a gente consegue. Eee, quem chegou? Quem chegou, Baby? Galera, acabamos de chegar em casa, obviamente, e eu ia falar agora, que ia dar tempo exatamente de chocar os ovines. 9 ovines de 10, galera. Vamos chocar com todinho aqui na meio da sala. Vamos lá chocar todos esses ovos. Primeiro ovo 2 de 10. Não são do evento, né? São do evento passado, aliás. Uh, não temos um Coy-V bacana. É a chance. É o momento. Star P está ligado, tá? Não queria falar nada para vocês. Mas, caraca, a gente pegou muito Stardust. É uma maravilha. PS. E está impressionado. Já podemos evoluir, não é mesmo? E não sei porque o GPS não está encontrado se estamos dentro de casa. Estranho, não é mesmo? Segundo ovinho de 10. Pode vir qualquer coisa, galera. O importante é o Stardust que veio. Routes é o nome dele. Caraca, podia sair esse erro, né, de GPS. Terceiro ovo de 10. Então, tem que jogar a bolinha para o todinho. Que barulho do biscoito. Ah, a gente não tem um com a Ibi-Bow. Mentira, mentira. 451, galera. Vamos ver. Segunda frase, não creia. Beleza, a gente tem muita Candy. Quer dizer que tem muita Candy que a gente chocou mais de um. Porque ele já soma todas as Candy de uma vez. Então, vem. Vem que vem. Vem que vem. Priguesines. Beleza. Até agora está lindo, galera. Está lindo, está lindo, está lindo. Olha quantos de Stardust a gente está ganhando. Já ganhou, acho que quase 100 mil de Stardust. Maravilha. Defesa e excesso dos cálculos. Caraca, o GPS está doido agora. Próximo. O ovo. Aí a gente já chocou. Mas, quem sabe vem com a Ibi bacana, não é mesmo? Mil e bloco da bacacetada. Vamos ver. Maravilha. PS. Ataque. Está impressionado. Próximo, Ovinis. Larvitar. Está bem eclético. Bem variado. Caraca, faz tempo que eu não choco com o Larvitar, hein? Vamos ver como sai a Ibi desse maravilhizinho aqui. Maravilha. PS. Está impressionado. Vai ser uns 82, 84. Próximo ovo. Aê, veio de novo. Está meio, vinha muita Candy, né, galera? Quantas Candy está vindo? 63 Candy. Que seja com a Ibi bacana. Vamos ver. Maravilha. Finalmente. Ataque. Defesa. E está impressionado. Finalmente saiu também um negócio de 3G aqui. Mais um, né? Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Outro Larvitar. Ah, que maravilha. Caraca, galera. Adorei esses ovos. Sensacionais. Ainda bem que... Olha quanta quantidade de estrada. Deixe vem por ovo. 10 mil. Maravilha. Ataque. E exceto os cálculos. Temos mais um. Mais um Ovinis. Mais uma possibilidade de coisa boa. Dratjani, galera. Imagina se vê um Shinyzinho. Aí eu ia ficar emocionado. Vamos ver. Muito ovo. 9 mil de experiência. E agora chegou a falar aquele momento, né? Consiga mais ovos. Agora vem só ovo de 2, que o evento só dropa de ovo de 2. Bora pegar esses Pokémon Shiny. Finalmente vai chocar os primeiros ovinhos do evento, galera. Oi, gente. Calma, deixa eu falar oi. Faz tempo que eu não apresento. Eu não apresento, não. Eu não apareço. É verdade. Com barulho de Rage abrindo. Que loucura. Não faço a menor ideia de onde é que é. Primeiro ovinho. Chance o Shiny. Eu vou chocar todos. Shiny check. Que vai ganhar um monte de Shiny. São 4 ovos. O meu também vai chocar todos os ovos depois. Vamos ver. Primeiro. Tá bom. Legal. Gosto, gosto, gosto. Gosto, gosto. Beleza. Próximo. Vamos ver rapidamente. Maravilha PS. 82,64. Pocalia. Próximo. Perdão, 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 perdão. Se for Shiny. Vai ser maravilhoso. Podia ter sido eu. Não. Ah, legal. Não. Próximo. Terceiro ovinho, galera. Eu vou ver sozinha. É pelo barulho, dá pra saber. Vamos ver. Uh, cara. Poderia ser o Shiny. Poderia ser o Shiny, mas não veio. Perdemos a oportunidade. É, meu amigo. Poderia ter vindo o Shiny. Mas. Vai aqui. Ainda pode ser. Vai que sim. Vai aqui. É o último. Vai aqui. É o último ovinho dessa leva. Tá? Tem mais. Ah, que fofinho. Não tem Shiny. Mas ela veio aí, né? Belezinha. E é isso aí, galera. That's all, folks. E eu acho que... Uh, vai abrir uma lendária já já. Olha que maravilhoso. E já já vamos chocar mais ovinhos, porque... Opa. Temos aqui ovinhos pra chocar. Bora. Que eu quero pegar um Shiny. E é rapidinho. E é rapidinho, é verdade. Eu não falei pra vocês que a gente já ia voltar. Voltamos. E já chocou mais ovinhos. Mais ovinhos. Vamos lá. Ei. Quatro ovinhos. Eu vou chocar. Você chocou os próximos três. Tá bom. Que loucura. Que loucura. Eu queria. Um larvitar. É sempre bom. Da hora, da hora, da hora, da hora. Próximo... Nariz. Nariz dá sorte. Nariz sempre dá sorte. Todinho chocou uma chance aí. Vem, Toddy. Scyther. Legal. Não é Shiny. Mas é legal. Vamos ver se tem uma V bacana. Maravilha. Pesse. Defesa. Excede os cálculos. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Próximo. Eu, 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 eu. Darizinho do Toddy. Vai lá. Sempre dá sorte, galera. Não tem como. Tá molhadinho a tela. Trico. E agora... Ai, ele me deu uma charadinha. O último. Ó, o Vini. Eu. Ah, que legal. Que maravilha. Pena que não veio o Shiny, né? Ia ser rosinha. Mas, mas... É uma maravilha. PS. PS. Defesa. E você tá impressionado. Muito bom. E é isso aí, folks. Mais ovinhos em breve. Muito bem. Dia do Bulbasauro. Bulbasauro Shiny. Ibirapuera. Ovinho, é claro. Galera, eu vi as opções dos ovinhos. Topasmo. É muita opção. Pra conseguir um Shiny, você tem que ser muito, muito, muito sortudo. A gente já chocou um que pode vir Shiny, mas mesmo assim... Vamos lá. Segundo ovo. Depois a gente vai chocar os nove ovos. Um evento. Não, meu. É o nome dele? Bonitinho. Ótimo. Falou. Próximo. Acho que são quatro, tá? Quatro ou cinco, no máximo. Caraca. Gosto. Gosto porque a gente não tem um com IV bom, tá? Então, fica aí de beleza. Ih, cara que tem um Growlite aqui. Vai. Elekid também é bacana. E de resto, eu acho que é, né? Já era, né? GG. Acabou? 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 Acabou, galera. Mas agora sim, a gente vai o quê? Somar todos os ovos e chocar depois todos eles de uma vez. Vai ser bem legal, porque aí tem muito mais chance. Até já. Galera, vai chocar os ovinhos no meio do evento do Bulbasauro. Então, vocês estão vendo um vídeo dentro do outro. Interception. Caraca. Carvanha. São tudo nove ovos de dois, né? São nove ovos de dois. Possibilidade de Shiny é muito alta. Nossa, tem muito Pokémon, galera. Vocês vão ter noção da quantidade de opção que tem de Pokémon nos ovos de dois. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Lictang pode vir. É legal, é legal. É raro. Tá bom, tá bom, tá bom. Vem Shiny, vem Shiny. Togepi, Togepi. Não, veio Shiny, galera. Porque a diferença dele é bem sutil, tá? Pra ver Shiny. É o triângulozinho, troca de cor. Fica vermelhinho. De tantas opções, a gente chocou o Togepi, mas não pegou Shiny. Calma, calma que eu sei esse barulho. Graulite. Não. Você errei feio. Vamos ver. Próximo, mais um. Sexto? Acho que é isso. Caraca, meu. Não vai vir. Não vai vir. Vocês estão vendo, galera? É difícil, viu? Tem que ser sorte. Eu vi gente já chocando aqui. Baby Shiny, mas... Vamos ver a gente, né? Gosto, gosto, mas não é o que a gente quer. Problema que tem um monte de Bulbasauras por aqui, eu queria pegar todos. De brincadeira, né? De brincadeira. Ih, mais um. Já era? Já era? GG? GG? GG, galera. Vamos juntar mais ovos e chocar mais. Tô podre. Acabou o evento. Na verdade, faltou um minuto. Vou perder o tempo desse um minuto chocando os ovinhos. Mais ovinhos. Vamos lá. Pode vir um Shiny. Ou pode vir aí uma preguicinha, não é mesmo? Mais um ovo. São nove ovos, galera. É muita coisa. Vou abrir aqui que talvez fique um pouco mais claro. Segundo ovo. É muita opção. Tem tipo uns 30 Pokémon diferentes. Terceiro ovo. Vamos ver que a gente tá com Star Peace. Então, a Dust vai vir a rodo, hein? Vamos lá. Sheldr. Vem um Shiny. Vai só pra gente falar. Beleza, conseguimos um Shiny do evento, não é mesmo? Tem um Bulbasaur ali. Eu queria clicar antes que acabasse. Já acabou. São seis horas. Não. Vai. Sabia que dá pra você conseguir. Se você for rápido, que nem um gato, você consegue clicar. Tipo agora, sabe? Você consegue trocar. Não. Cliquei errado. Não acredito. Calma lá, calma lá, calma lá. Bulbasaur, Bulbasaur. Deu o Rio 25. Porque eu acho que acabou o evento. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Nossa sorte vai ser recompensada com um Sheldr. Não é mesmo? Um Sheldrzão. E próximo. Um de cada, né? Mais um ovinho. O que será que vem? Tá erog. Beleza. Eu acho que já era, né? Não, que já era o quê? Tem mais aqui. Você acha? Vai vir um Shiny ainda. Caraca, não vai vir nenhum Baby tá vindo, galera. Em compensação da outra vez que veio vários Babies. Dessa vez, não veio nenhum Baby. E finalizamos aí. Colete mais ovos? Não, então isso aqui falta mais um ovinho. Talvez, quem sabe, a gente consiga. E eu acho que o evento está oficialmente finalizado. E pra finalizar, última leva de ovos. São oito ovos de dois, galera. É ovo pra caramba. Vamos ver se dessa vez veio algum Baby. Vamos lá. Primeiro ovo. Que a sorte seja lançada. Ah, não acredito. A gente não tem. Ah, que maravilha. A gente não tinha ele, galera. Tá bem difícil de conseguir chocar essa maravilha. Vamos ver se ele é Ivy bacana. Maravilha. Defesa. Recebe os cálculos. Já tô contente. Valeu só por causa do Azuriu, galera. Porque se não fosse por causa dele... Por enquanto... Marip. Beleza. Shiny, 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 shiny. Shiny! Beleza. A gente não tem a última evolução. Então tá bom. Valeu as candies. Maravilha. Mas vamos que vamos. Putz, 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 galera. De novo a gente chocou ele. Mas infelizmente não veio o shiny. Caraca, hein. A chance de você conseguir um shiny, então... Ai, ai. Vai lá. Próximo ovo. Próximo. Shiny, vai. Togepi, shiny. Togepi, shiny. Baleines. Vai. Era só pra valer a pena pra gente ter comprado tanta incubadora. Caraca. Já era. E já era. É, galera. Infelizmente os ovos, na minha singela opinião, tá valendo por... Stardust. Que tá vindo muito Stardust. Se você ativar o Starpeese, então... Maravilha. E pela variedade de Pokémon. Mas em questão de shiny, é difícil pra caramba. Você vai ter que ter muita sorte. Se você quiser conseguir um shiny, beleza? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero de verdade que você tenha gostado de todos esses ovos chocados. Deixe seu tapa no like com o apoio ao meu trabalho. Também se inscreva, que é muito importante. Vem fazer parte da galera. Tamo junto. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, Tiger. E fui! Tchau, 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 tchau.